E uma coisa que eu tava vendo, né, o seu vídeo de apresentação do canal, e você falou uma coisa que é muito importante e que eu concordo super, tipo, faculdade não é só nota e bem, né, e tira 10 ou 5, na real que tanto faz, assim, né, eu vejo isso que, eu vejo pela odontologia, ela é muito independente, assim, você vai ter que saber lidar com o paciente, você vai ter que, né, por mais que depois você, ah, não gosto tanto de lidar com o paciente fisicamente, vou pra uma empresa, tudo bem, mas a graduação, você tem que atender paciente, você vai passar atendendo paciente, e ter empatia pelo paciente, ter cuidado com ele, você ter uma atitude humana com ele, você não aprende isso num livro, né, você não vai ler, ah, aqui e agora você olha pro paciente e sorri, é, entendeu? Você não vai aprender isso lá, você vai aprender isso com a vida, né, tendo no seu dia a dia, nas suas relações, então sim, é, ir pro bar é importante, ir pra festa é importante, fazer amigos em geral, assim, seja ambiente de bateria, de inter, de, na sua sala, pô, é importante, isso te dá desenvoltura, né, isso te dá, querendo ou não, Então, você tem que ter uma certa malemolência, assim, pra lidar com o paciente, porque cada um é um, cada um é de um jeito, e vai ter o paciente, a senhorinha fofinha que vai chegar e, pô, você vai amar ela, né, e vai ter aquele que vai chegar ríspido, e você não sabe muito bem como lidar, e estressado, e, pô, você tem que ter jogo de cintura pra lidar com isso, né, então, esses ambientes, eles, eles trazem, assim, sem a gente perceber, né, vai dando essa desenvoltura pra gente, então, pô, válido demais. Salve, salve! Bom, se você gostou desse corte, não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos, o link do vídeo completo tá na descrição, e não esquece também de se inscrever no canal, a gente tá postando bastante conteúdo bacana, pra quem tá querendo prestar vestibular, e eu tenho certeza que vai te ajudar. Te vejo no próximo vídeo, valeu!